E fala galera, estamos aqui no Balneário Carfós e hoje o vlog vai ser aqui mano Vamos ver como é que vai ser, espero que vocês curtam o vídeo aí E é isso meu patrão, simbora E é isso meu patrão, simbora E aí Meu Deus, você é a varela Olha, eu já vou dizer logo agora, nesse momento aqui Quando ele estiver ciscando no chão, bebo as carnes É hora que eu vou filmar, eu vou filmar devagarzinho Tá, tá no processo? Não pode processar subir não, até onde eu sei E aí? É até carente agora o momento. Ele não é crente. É crente, rapaz. Cadê? Todo mundo veio, vai. Só um, só um, só um. O católico é eu, macho. Agora o que o dom falou, viu? Ei, patrocina nós aí, escola. Pra um menininho lascar beba aqui no meio do mundo. Tá por aqui, tá no jogo, né? O outro maluco é o de B1 e o... Itaipau e Escó, não tem frescura não. Quem quiser vai pra escutar. Ei. Por aqui. Olha, rapaziada, olha. É melhor subir o drone aí, ver como é que é. Fugou? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá gravando. Ah, moleque. Tá gravando. Deu pra ir aqui, mano. Né, é? Olha, rapaziada, já tá começando já. Tá vendo aí? O cabra quando começa a escutar um pano assim, é porque já tá começando a ficar baby. Deixa eu filmar, Douglas. Filma aí. É o aniversariante, rapaziada. Viciar com uma banho de piscina, chega a estar... Ele gosta de dar uma carninha, ele gosta. Tem que estar meio quente. Bora. Bora. Diga um alô, olha. Oi. Dá um cheiro nele. Filma o aniversarizinho dele. Puta no YouTube pra ficar registrado. E aí, ué, tá dan certo aí? Tá bacinho, papai. É, é, é. Você ok? Hein? Tá ok? Pronto. É. Boa! 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 Eu não me desculpe, mas eu não me desculpe. Música Mortal pra trás! Eu tô ouvindo! Olha o menino, olha o menino! Vai seca a piscina Vai se machucar, não é? Cuidado Vai seca a piscina Quando o pião furado começar a tocar Tu vai pegar o seu lugar Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Não sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber não digita O salto que saudade não combina com bebida O salto que saudade não combina com bebida Eita Sérgio tá bom pra dar uma cara Bota no rapete aí Ei! Como é que coisa agora? Boa certo? Eu? Como é que pausa? Toma na minha rola, tá bom Tá preocupado, tá preocupado Vamos lá no vagão Tem vermelho? Uhuuu Aí sim viu Já não tinha o que sair Olha! Ei! Bota só uma câmera Bota só uma câmera Bota uma câmera Bota pra trás, cê viu? Bota a cereja do baguinho Vai lá, bê, 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 bê Bê, bê, bê Não machucar Vai lá, bê, bê Vai lá, bê, bê, bê Vai lá, bê, bê, bê Vai lá, bê, bê, bê Cuidado, não se machucar Eu também vou pra trás Os dois Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí E a roupa é nossa 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 Viu? E a roupa é nossa E aí ó Uhuuu Tamanhei tudo aqui rapaz Hahahaha E aí sim viu Festa Isso aqui viu Você achou o que eu amo? Eu fico pra você Mamãe Hahahaha É evolução Bora,ρί palman. Bora Olha o pessoal A Sérgio pega lá que é na Sérgio Pega lá na Sérgio Não é boa demais Não afunda Bora Doga Pura Doga Pura vai Pura Pura Não sei Vai Doga Ah Jesus Para bom rapaz Você quer pular mais Jesus Ah Jesus Ah Pula, Vickman! Pula! Pula, Vickman! Pula! Pula, velho! Mostra o pra trás, vai! Eu não sei fazer, não! Sabe, não! Pula pra frente! Pula, velho! Eu não sei fazer, não! Pula pra frente! Pula, velho! Vai! Vamos filmar você, vai! Vai! Mostra o pra trás, vai! Eu vou pular pra frente! Mostra o pra frente, vai! Aaaaah! É diabo! Vai! Pula, Pula, Pula! Pula, Pula! Uhuu! Uhuu! Aaaaah! Pula, Pula! Tchau, tchau, tchau! Assim por as que existem! Posadas em casa dela! Os resultados do там! Aился positive! Veja em pumped, a sono permanente!